Mateuzinho e TT Só contando as notas que eu me sinto bem Foda gente, só vale mesmo o que tem Oportunidades quase nunca vem Sonhar sempre é difícil pra quem quer ir além Inveja na rua, eu sei que sempre tem Maldade camufla nas notas de cem Cheiro de sangue, exala na coquene Só contando as notas que eu me sinto bem Decisivo igual Yarlene, ela bomboneira Explosivo igual Beirute em tempos de guerra Perito se assusta com tudo que assiste População sofrida infelizmente é o crime aqui no Bela PT Glock é onde começa Só menor promessa, linda peça, peça Paraguai abriu, então desça, desça Posso nem falar minha vida que queima Lembra dos campinhos de terra, do carrinho sigiloso Dos carrinho B.A., dos pinotes perigoso Só quem vive é um crime sabe quantos amigos vale Quanta vantagem, niga, quanta vantagem Niga, whisky no sense Tudo que eu penso que eu reconteço Novo recomeço tão tenso como toda Vida é curta, truta, não pensa Viva, não pensa, só vivo Só contando as notas que eu me sinto bem Foda gente só vale mesmo o que tem Oportunidades quase nunca vem Sonhar sempre é difícil pra quem quer ir além Inveja na rua eu sei que sempre tem Maldade camufla nas notas de 100 Cheiro de sangue exala na cocaine Só contando as notas que eu me sinto bem Maldade na rua quanto custa Inimigo na busca não me acerta só se frustra Eu sei quem tá comigo nessa busca Senti o gosto da dor mas na vitória Noi que surfa tá O tempo tá voando e por aqui já mudou muito São poucos que fecham de verdade no conjunto Vida se tornou uma espécie de jogo sujo A mão que te abraça é a mesma que te dá um murro A rua cobra aqueles que dão falha na conduta Vencedor só nasce no dia que ele luta Busca o que é seu já tá escrito só que nunca Esqueça da onde começou a sua busca Só contando as notas que eu me sinto bem Foda gente só vale mesmo o que tem Oportunidades quase nunca vem Sonhar sempre é difícil pra quem quer ir além Inveja na rua eu sei que sempre tem Maldade camufla nas notas de 100 Cheiro de sangue exala na cocaine Só contando as notas que eu me sinto bem Só contando as notas que eu me sinto bem Só contando as notas que eu me sinto bem Só contando as notas que eu me sinto bem Só contando as notas que eu me sinto bem